Ô gente, imagina só você estar esperando a correspondência em casa, a comodidade de contar com os serviços dos Correios. E não é de hoje que falamos aqui sobre o problema na prestação de serviços dos Correios em Nova Serrana. Atualmente moradores de 47 bairros da cidade sofrem com isso, ou seja, não recebem em casa as correspondências. Entenda aí na reportagem. Douglas repete essa cena todos os dias na esperança de encontrar alguma correspondência. O problema é antigo aqui no bairro Esplanada, em Nova Serrana. Eu moro aqui desde 2015, mas muitos vizinhos que já moram aqui antigamente, falou que já moram por mais de 5 anos e até hoje não chega a correspondência no bairro. Para ele, o desgaste maior é ter que ir pessoalmente à agência dos Correios, no centro da cidade. Chega lá, a gente pega uma fila enorme, fica horas na fila, aí você fala seu nome para a moça, dá o documento, ela te dá um pacote de todo tamanho e fala assim, procura o seu aí. A gente perde horas lá caçando o trem da gente, às vezes nem tem e acaba perdendo tempo. Reinalda conta que já pagou multa, porque as contas não chegaram. Chega a cancelar até a conta da Vivo, porque a gente paga correspondência a essas contas de celular, então volta para trás, porque então quando liga para a gente e não pagou, aí eles cancelam. Chega a cancelar o número, porque as contas não chegou em casa. O pai do Douglas afirma que os moradores já estão cansados de entrar em contato com a Prefeitura e com os Correios para resolver o problema. Já pedimos à Prefeitura para colocar as plaquinhas aqui, para que o Correio possa entregar a nossa correspondência. Quando chega no Correio, o Correio fala que depende da Prefeitura, aí fica um jogando para cima do outro, entendeu? Mas a Prefeitura falou que já tem plaquinha. Não tem plaquinha, você pode ver aqui, eu posso mostrar na esquina ali que não tem plaquinha, é só a história deles, entendeu? Então nós estamos cansados de esperar e isso foi rolando a gente, né? A Prefeitura informou que em julho de 2017 fechou um acordo com os Correios para resolver o problema da entrega das correspondências deste e de outros 46 bairros aqui em Nova Serrana. Mas até o momento isso não aconteceu. O município culpa os Correios. Isso é responsabilidade dos Correios. À época eles alegaram deficiência de servidores para atender, mas é um problema que nós não temos como interferir e nós só solicitamos que fosse cumprido o cronograma. E tudo que foi solicitado à Prefeitura foi cumprido e esse histórico para nós estava solucionado. A Lailton comemora com as correspondências na mão. Ele é morador do bairro Cidade Nova, também em Nova Serrana. Em julho de 2016, nós mostramos que os moradores do bairro enfrentaram o mesmo problema. Após a denúncia, os moradores passaram a receber as correspondências. Mudou muita coisa e mudou para melhor, né? Através de vocês, a Prefeitura se dispôs a resolver o problema, foi resolvido. Aqui, hoje em dia, gente, todo mundo recebendo nossas correspondências, né? Eu espero que os outros bairros que estão em falta, que haja a sensibilidade do Correio, da Prefeitura, dos órgãos públicos para resolver. Porque eu passei por isso, várias pessoas aqui passaram e sabem a dificuldade que é. Olha aqui, gente. Em nota, os Correios informaram que a falta de entrega de correspondências na cidade só pode ser resolvida após a identificação das ruas por parte da Prefeitura. A Prefeitura disse que se reuniu com os representantes dos Correios, mais uma vez, né? E eles se comprometeram a entregar uma lista com os locais em que não recebem correspondências. Essa listagem, segundo a Prefeitura, ainda não foi entregue. Agora, eu fico imaginando aqui, os moradores reclamam sempre na Prefeitura. E a Prefeitura ainda dá de desentendida? Não dá para entender. Sabe, a gente tenta encaixar as informações, mas sabe o que é isso? É o jogo de empurra-empurra, não é? Agora, uma coisa chama a atenção. Por que os caras não criam um projeto de lei? Atenção, vereadores aí, né? Ou até mesmo o Executivo. Hashtag fica a dica. Um projeto de lei que só pode liberar, né? Só pode liberar o loteamento, né? A partir do momento que as ruas estiverem identificadas. Pronto, ué. Está resolvido o problema. E aí os moradores vão colocar os números na casa, né? E a Prefeitura também vai organizar isso. Porque tem que fazer uma sequência lógica dos números. Mas o importante é o loteamento já ter os nomes definidos das ruas. Mas isso tem que ser um projeto de lei. Por que não existe isso ainda aí? Né? Agora, eu gostei da resposta de vocês aí embaixo. A nossa chefe falou aqui, sabe por que os vereadores não querem votar o projeto antes? É porque depois tem que votar, fazer um projeto para dar um nome à rua. Ah, fazer uma homenagem. Ah, para, gente. Câmara não é para ficar fazendo homenagem para os outros, não. Câmara é lugar para vereador fiscalizar, né? Cobrar do prefeito que está de errado. É isso que vocês têm que fazer em câmaras, tá ok? Aliás, gastam uma grana danada com essas comendas aí, né? Para dar ali um certificadozinho. É uma politicagem do caramba, viu? Nossa senhora. É por isso que está desse jeito aí. É a farra do dinheiro público. Heuku. Tchau.